E aí gente, pegar um trecho de tapete caipira aqui, olha aí ó Eles estão refazendo o asfalto aí Então tem um trecho todo que foi retirado E agora estão com obras aí ó Vai prender essas pedrinhas brindas nos pneus Ah, prende e depois fica soltando Os pneus é novos Aí fica soltando Né gente, eles estão refazendo essa parte aqui Eu já me assustei, parei no lugar, a gente tinha um pedação sem asfalto Falei, quer ver? Quer Aí tinha um para e siga Aí eu desci pra perguntar, isso não é chão daqui até lá? Não, não, não é asfalto Estamos refazendo o asfalto Ah, então tá bom Se estão refazendo, tá bom Aí ó, pare e siga E agora voltou Voltou a rotovia normal Acho que era o pior trecho que tinha ali Eles estão recapiando o que é fazendo Vamos ver Não sei qual que é a próxima cidade, mas vamos conhecer um pouquinho desse trecho Chegando numa cidadezinha aqui ó Bem espalhada Cidadezinha é o distrito, né? E agora a rodovia é isso aí, ó Sem Sem sinalização Nem nada Anda pra caramba, rota pra caramba, derrependo E tem nada, porque eu sei lá como é que é o nome nessa cidade aí Eu não consigo ler direito andando aqui Sinto muito tranquilo Pra gente ver ali Vamos ver se tem a placa pra ver Aí ó Chegando o município aí ó Grande município Olha que talvez tenha o nome dessa cidade A gente vai andando, gente A gente vai conhecendo Conhecendo junto com vocês Santa Tereza Quinterianópolis É o que eu pensei que era Então não é Aqui é Santa Tereza Talvez pode ser Distrito de Quinterianópolis Sei lá Lombada Lombada Olha o bar As lombadas daqui Fizeram asfalto E não Fizeram as lombadas É Subiu as lombadas Aí vou ter que vir aqui Refazer tudo de novo Provavelmente Aí elas vão ver Fitar As faixas A sinalização E colocar lombadas Provavelmente Município de Santa Tereza Isso é Ceará, gente Ceará Clarissa Mercadinho Tá dizendo aqui que é BR 404 Mercado 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 com preço Aqui tinha meia lombada Pedacinho de lombada aí Perdida Perdida pelo caminho Cada lugar que a gente conhece Vem nos interiorzão Dos interiorzão A gente já falou que dia que é hoje É dia 19 de outubro de 2020 E dois 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 Gente, eu tô esse dia Tive que não sei o que Lópolis Interianópolis Interianópolis Acho que é Interianópolis Doloreta e Crateus Mais duas cidades Antes de chegar A Crateus Esse aí começou a construir E parou Parou as ovos Será que aqui é De Interianópolis? Pode ser Vamos ver Essa cidade de Santa Tereza Que a gente acabou de passar É distrito de Itauá Ou de Tris Não, era distrito de Itauá Que a gente não tinha passado A divisa de Itauá Ah, tá Depois da cidade A gente passou a divisa de Itauá Limite de município Limite de município Itauá Quinterianópolis É, aqui é Quinterianópolis Quinterianópolis É a cidade da Dona Quitéria Então quem tem nome de Quinteria aí Saiba que você tem uma cidade Venha pra cá e você será Bem-vindo Ah, entra pra cá Na cidade Bem-vindo Aí, ó Eu amo Quinterianópolis Daí você venha pra cá Que você vai ser bem-vindo Não, bem-vinda não Vai continuar sendo Quinteria Tem mulher que chama bem-vinda, né? Bem-vinda Vamos nós Próximo distrito Próximo à cidade Novo Oriente Setenta Trinta e dois km E depois Crateus Setenta e quatro Setenta e quatro Mais Quarenta e dois depois Crateus Então há trinta e dois km Novo Oriente E a estrada, gente É isso aí, ó Hora tá boa Hora tá ruim Hora tá pior Hora tá boa Mas sem sinalização É É Hora tá ruim Hora tá Do jeito que tá aí Com sinalização E a vista É sempre essa beleza Catinga, catinga, catinga Mas não é catinga de cheiro É catinga Este é mais um pedaço da cidade Que teria novo É espalhada por aí Um bairro da cidade Eu acho engraçado Essas cercas Em tudo de De madeira Ah, agora passou Essas madeiras Que é tirada Da catinha Eles põem Essas cercas Tudo juntinho Já vai aparecer Outra cerca Aí, ó É Tem muita cerca Dessa lenha Gente, haja madeira Haja lenha Pra fazer Essas cercas Quase todas Um monte de casa Tem essas Chacras, né Normalmente Nas chacras Tem Nas chacras Do sítio Seja lá O que for Nessa cidade Nessa cidade É seu bairro De novo horizonte Novo oriente Não novo horizonte Novo oriente Desperto De novo oriente A mais Sete quilômetros Nessa região aqui, gente A gente anda A gente anda quilômetros E quilômetros E quilômetros Diga Parece uma igreja É uma igreja A gente anda quilômetros E quilômetros E não vê Não vê assim Produção de alguma coisa É umas pastagens Com umas vaquinhas Como agora aqui, né Tem umas pastagens Mas não tem vaca Mas não tem produção de nada É milho Soja Café Nada Caju Caju Nem caju tem Não Há o outro Vem aí Mas não é produção E a maioria É cantinho É, a maioria É cantinho Novo oriente Zona urbana E reto Cratilus E tamboril 43 quilômetros Até Cratilus E aqui mais uma cidade Do interior do Ceará Agora Quando eu falo Da cerquinha Eu falo dessas Dessas cerquinhas Que está nessa casa Aqui tem mais Cheio de madeira Essas madeiras É tiradas Da caatinga Veja Tira os pés Que estão secos Da caatinga Senhorzinho Está sentado Na sombra Está tendo Um prato de comida Olha a criançada Aqui C criançada Na sombra Divertinho Às vezes Essa cidade É grandinha Vai Passar por dentro Nela Olha a casinha Legalzinha Duas coladinhas Casinha Colada Parede Por parede Mostrando o oriente Do oriente Mostrando o interior Do Brasil Para vocês Quem não conhece Viaja com a gente Quem conhece Mata a saudade Tu já percebeu Que a gente passa Em vários lugares Que muitas pessoas Estão matando a saudade Bem muito Você passou na frente Da casa Da minha mãe Você passou Perto da cidade Onde eu morava Agora eu moro Em tal lugar Que você passou Na minha cidade Saudades É Portando a cidade Cidade interessante As casinhas Tudo As margens Da BR Bem legal Compensação Não tem lugar Para ninguém Parar aqui Não tem ponto de parada Não tem ônibus Não tem nada Deve ter entrando Mais para a cidade Ah sim Quero ver Se acha um lugar Para a gente parar Comprar um lanche Vou fazer um lanche Se não tiver por aqui Vai ser em Trateus A gente queria comer Algo da região Tradição Da região Uma murchada De bode Opa É Tem entrada Para a cidade Lá E tem entrada Para a cidade Aqui Churrascaria Sabor do sertão Usando a cidade De Novo Oriente Olha Ali a pessoa Põe uma ficha Em caiaco Como assim Um bebedouro Um bebedouro Porque o cara Põe um Tipo uma parede Assim Cano caído Assim para baixo Para a pessoa Encher galão Até o passo Ali Tem um negócio Ali Que você põe A moeda Põe tipo Uma ficha E deve encher O galão O galão de água Esse é o mineral Ali O pneu O cara Provavelmente Eu tenho um poço artesiano Ou tem água Põe lá em casa Aí fez isso Ali Para vender água É Vai longe A cidade É A rodovia Passa dentro da cidade Mesmo Passa bem dentro da cidade Mas não queira parar Porque não tem nem Poder você parar Pelo menos não Aqui na passagem Tem de tudo aí Oficina Olha o poço Agora tem o poço Aqui tem lanche É Tem lanche E comida Comida Mas não tem onde parar Parou aqui Trancou a cidade A gente já está andando devagar Já tem gente Já tem gente Já ultrapassando rapidinho É Mas é grande Para os lados A cidade Bem espalhada mesmo E agora nós vamos pegar Para a Krat Rus Ali à direita Vamos pegar a Krat Rus Tamboril Nova Russas Ah Tem uma imagem Do Opa Imagem de um santo Não Santo não Frade Freio Freio Sei lá Vou pegar aqui A direita E a cidade Continua Continua Vamos embora Beleza gente? Conheceram mais uma cidade Aqui Através das lentes Da dona Leila Trazendo belas imagens Do interior Do sertão do Ceará Diretamente Para a sua casa E agora Ei Não percam Não percam Não percam O próximo vídeo Do canal Que vai levar você A conhecer Mais um cadinho Mais um cadinho Deste Brasil Grande abraço Fiquem com Deus E que Deus nos acompanhe